A Caixa, eu acho que todos nós temos que cuidar muito bem da Caixa Econômica Federal, assim como o Banco do Brasil, eles foram recuperados, foram saneados, no caso da Caixa, foram limpos de ativos que haviam sido recebidos de épocas mais turbulentas, de épocas de inflação. O banco foi recapitalizado há uns três lustros atrás, o que permitiu ele agir como uma empresa, uma empresa saudável, uma empresa que pôde estar preparada para realizar tudo aquilo que a gente tem visto na última década. E eu acho que é assim que ele tem que continuar, uma empresa cada vez mais bem administrada, uma empresa cada vez mais transparente, uma empresa que está preparada para enfrentar os seus desafios. E também parceira nas políticas públicas, na política fiscal. Como eu falei, a época de incerteza fiscal teve um custo tremendo para a Caixa. Alguns se lembram, outros não se lembram tanto, mas houve um tempo que a Caixa esteve em risco. E ela saiu de risco porque ela é muito preciosa e as ações certas foram tomadas e continuadas, e continuam sendo feitas de preservação, de boa gestão de risco, de capitalização adequada, de análise de crédito criteriosa. Porque a Caixa, obviamente, é um instrumento de políticas públicas, mas ela também é um banco. E o banco tem caminhos muito certos para operar. E mantidos esses caminhos, a Caixa vai continuar sendo uma empresa sólida de resultados, uma empresa que cresce e, principalmente, uma empresa que tem valor agregado. Não posso deixar de mencionar o tremendo trabalho que a Caixa tem e vai continuar tendo como agente das políticas públicas. A Caixa é aquela empresa que está lá na ponta. Nós conhecemos em todos os programas sociais, os cartões, Bolsa Família, a entrega do próprio, junto com outros, mas dos benefícios da Previdência, de benefícios de tantas políticas públicas em que a Caixa tem um papel absolutamente ímpar. E eu diria que não há dúvida, pelo menos no meu espírito, de que a parceria e a confiança com o Ministério da Fazenda, com o Tesouro, para a execução dessas políticas públicas, vai continuar. Nós estamos no momento de ajuste, de reorientação, para poder continuar. Até o sonho, Miriam, que você falou, um sonho de o Brasil continuar melhorando. Eu tenho uma tremenda confiança no Brasil e eu sei que a gente vai conseguir fazer todas as ações necessárias para recuperar a força fiscal que dá estabilidade, que permite a gente não ter um processo de inflação, que a gente permite que a poupança de cada um continue valendo. E a presidente Dilma tem total compromisso, tem tido uma grande coragem de avançar nessa política. Então, eu acredito que esse aspecto tão único da Caixa, de executor de políticas públicas, vai ser cada vez mais importante. E eu acho que aí todos os critérios de eficiência, todos os critérios de performance vão estar sendo observados e cada vez mais desenvolvidos. Como eu falei, essa é uma empresa, é um banco. O banco tem isso, você tem todos aqueles critérios de indicadores de eficiência e tal, que têm que ser sempre acompanhados. Eu sei que a Caixa faz isso, vai continuar fazendo cada vez mais, para ela poder cumprir a missão dela. Nós temos os ideais, mas, para a gente chegar naqueles ideais, a gente tem o dia a dia de trabalho e eu sei que cada um participa disso. É óbvio que não só o mundo está mudando, o Brasil está mudando, mas as instituições financeiras estão mudando. É um período de desafio para instituições financeiras. É um período em que a gente tem que estar muito atento aos indicadores de desempenho. É um período em que, cada vez mais, as instituições financeiras são prestadoras de serviço. Elas têm que ser capazes de entregar o que o cliente quer. Tanto o cliente, vamos dizer assim, institucional, aquele que está lá, o ministro Ananias Patruz e outros, que são aquele cliente que é o governo, que é um grande cliente, que, na verdade, são todos brasileiros, através do cliente, mas também o cliente individual, que o Hereda mencionou e que vocês conseguiram conquistar. Essa disposição de estar atendendo ao cliente, prestando novos serviços, ela que faz a diferença para o sucesso de uma instituição, particularmente de uma instituição financeira. Então, Miriam, eu queria dizer, e queria dizer, obviamente, para todos os participantes da Caixa, todos aqueles que se envolvem, eu estou vendo aqui tantos ministros, governadores, prefeitos, deputados, que estão envolvidos diretamente com o que a Caixa consegue fazer, transformando o Brasil, financiando o investimento, medindo as obras, a medição das obras do PAC, os desembolsos, todas essas coisas que fazem a atividade do dia a dia da nossa sociedade. Eu quero dizer, Miriam, que eu tenho enorme confiança no sucesso dessa gestão. Como você falou, a gente vai ser parceiro. Eu acho que tem que ter um grande vínculo de confiança com o Ministério da Fazenda e a gente vai estar sempre atento para que a Caixa tenha aquela solidez que todos nós queremos que ela tenha cada vez mais, para ela continuar. A Caixa foi criada em um período de consolidação fiscal. É importante lembrar isso. Há 150 anos atrás, lá em 1860. E ela vai sobreviver a outros e vai fazer um trabalho importante em outros. Tem momentos mais fáceis e tem momentos que a gente tem que se concentrar para preservar o que a gente tem. E eu acho que a gente vai ter sucesso nessa fase também. Então, parabéns, Miriam. Parabéns a todos, parabéns a todos os diretores, parabéns aos empregados, aos economiários. Parabéns ao povo brasileiro pela oportunidade de estar iniciando e continuando mais uma etapa desse trabalho, dessa importante instituição, que é motivo de orgulho para todos nós. Muito sucesso, muitos resultados. Aplausos 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 Obrigado.